Com o maior carinho do mundo, eu te pergunto o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, o que eu poderia fazer nesse momento, porque realmente eu não sei o que fazer, de coração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já há milhares de séculos, a terra não carrega em sua superfície nenhuma criatura viva, e essa pobre lua acende seu farol em vão. Na campina, as cegonhas não mais despertam em meio a grande alvoroço, tampouco se ouve o zumbido dos besouros de maio nos bosques de tilhas. Faz frio, frio, frio. Está tudo vazio, vazio. E é medonho, medonho, medonho. Os corpos dos seres vivos desfizeram-se em pó e a matéria eterna os transformou em pedra, em água, em nuvens, enquanto suas almas se fundiram em uma única alma. Essa alma comum e universal sou eu, eu. Em mim, vive a alma de Alexandre o Grande, de Júlio César, de Shakespeare, de Napoleão e da menor das sanguessugas. Em mim, a consciência humana se fundiu com os instintos dos animais e dentro de mim, revivo de novo essas vidas. Falar sobre arte agora, nesse momento de pandemia, para mim, é impossível. Estamos trancados e loucos. Completamente trancados dentro da nossa própria loucura. E ainda nos cobram que sejamos criativos. Não, mas está trancado, tem nada para fazer, vai criar, vai fazer alguma coisa. Como? Minha loucura não deixa, minha ansiedade me surta. Ao mesmo tempo que eu tenho vontade para fazer mil coisas, quem diz que eu consigo? É completamente louco pegar a minha arte, que eu sempre sonhei que fosse uma arte de rua, que é teatro, é contato, sabe? É eu e o público. E trancar dentro de casa, gravar tudo por uma mídia social. O ator de teatro, ele foge das câmeras. Como agora eu vou lidar? Eu não sei nem para que lado olhar. Com uma câmera sozinha. Eu descobri que a minha arte, nesse isolamento, é simplesmente tentar sobreviver. E eu não vou me cobrar mais nada. Eu não vou me cobrar mais nada. Amém. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negra. Em seguida levaram os operários, mas não me importei com isso, eu também não era um operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei com isso. Agora, estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Merda. Merda é veneno, no entanto não há nada melhor do que uma bela cagada. Cagam ricos, cagam padres, cagam reis e cagam fadas. Mas não há nada que se compare à merda da pessoa amada. Fome é uma necessidade. E vale lembrar que a humanidade nunca viveu sem a arte. Porque a arte, ela explicita a nossa condição humana. Desde a antiguidade, seja na forma, na vocação devocional da arte, que buscava a divindade, depois passando pelo belo, pelo sublime, até os dias de hoje, em que a gente pode dizer que existe a arte pela arte, pela fruição. Inclusive, também o grotesco na arte. Mas essas concepções todas nos fazem nos deparar com a nossa própria humanidade. Talvez venha daí essa necessidade tão grande que o homem tem da arte. E é incrível como agora, durante a pandemia, um momento tão bizarro, tão inesperado na nossa vida, desde o isolamento, como a arte tem sido valorizada em várias áreas. Música, cinema, literatura, teatro, inclusive, disponibilizando trechos de peças. Enfim, como a arte pode ser, inclusive, pragmática também, servindo ao entretenimento, à informação, à educação. e é muito bom que a gente veja essa valorização da arte nesse momento da pandemia. E a gente está junto com isso e com muita fome de arte. Música, entretenimento e arte Todos os dias eu acordo e me observo com o olhar fixo no medo. e o medo com o olhar fixo em mim. Juntos tentamos entender o que se passa. Temos medo que não passe. Mas hora ou outra a gente acaba se dando uma trégua, a gente se vence pelo cansaço. E assim eu acabo desviando meu olhar do medo. Pois dizem por aí que quando tem um olhar intimidador pra cima da gente, devemos evitar qualquer contato visual. Pra que quem sabe assim a pessoa pare de olhar pra gente fixamente. Só que o medo ele não é uma pessoa. O medo ele não para. Não para dessa forma. E eu acabo voltando pro meu ponto de partida. Quero dizer que te amo só de amor. Sem ideias, palavras, pensamentos. Quero fazer que te amo só de amor. Consentimentos, sentidos, emoções. Quero curtir que te amo só de amor. Olho no olho, cara a cara, corpo a cor. Quero querer que te amo só de amor. São sombras as palavras no papel. Claro, escuros, projetados pelo amor. Dos delírios e dos mistérios do prazer, apenas sombras as palavras no papel. Ser, não ser, refratados pelo amor no sexo. E no sonho dos amantes. Meu amor, te escrevo feito um poema de carne, sangue, nervos e sêmen. São versos que pulsam, gemem e fecundam. Meu poema se encanta, feito amor dos bichos livres. As urgências dos cios. Que jogam, brincam, cantam e dançam. Fazendo do amor como faço o poema. Quero dar vida às claras superfícies Onde terminam e começam meus amores. Eu te sinto na pele, não no coração. Quero do amor às terras superfícies Onde a vida é lírica, porque telúrica. Onde sou épico, porque é ébrio e lúbrico. Quero genitais, todas as nossas superfícies. Não há limites para o prazer, meu grande amor Mas virá sempre antes Não depois da excitação Meu grande amor O infinito é um recomeço Não há limites para se viver um grande amor Mas só te amo Porque me das o gozo E não gozo mais porque te amo Não há limites para o fim de um grande amor Nossa nudez juntos Não se completa nunca Mesmo quando se tornam quentes e congestionadas Úmidas e latejantes Todas as mucosas A nudez a dois não acontece nunca Porque nos vestimos um com o corpo do outro Para inventar deuses na solidão de nós Por isso a nudez no amor não se satisfaz nunca Porque eu te amo Tu não precisas de mim Porque tu me amas Eu não preciso de ti No amor Jamais nos deixamos completar Somos um para o outro Deliciosamente desnecessários O amor é tanto Não quanto Amar é enquanto Portanto Ponto A magia dos grandes artistas Mandelão Não pode ser ensinado São segredos que se aprende com o coração Mas ninguém ensina Essa magia está dentro de cada um Antes mesmo de cada um tomar conhecimento dela Essa magia se manifesta Quando se resolve fazer a própria alma Para Bobo Plin Se emana com os grandes palhaços Que luziros nos palcos e picadeiros Tem que se esquecer deles Para sempre O que é 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 Amém. Amém.